As suas obras agora são reconhecidas como manifestação cultural em todo o país, Ananda? Exato, Denis. O autor, letrista, compositor, jornalista e cineasta piauiense, o Torquato Neto, teve sua obra reconhecida como manifestação cultural nacional, conforme uma lei de iniciativa do deputado federal Flávio Nogueira e relatada pelo senador Marcelo Castro. Os poemas de Torquato, conforme Marcelo Castro, demonstram grande liberdade de pensamento e de forma, razão pela qual consideramos justos que se reconheçam as manifestações dele como cultural, da cultura nacional, pelas suas obras, pela relevância de suas obras. O publicitário e primo do artista, o Jorge Mendes, é curador de um acervo de obras físicas que ficaram 38 anos sob responsabilidade de Ana Duarte, viúva de Torquato, e hoje celebra essa conquista que foi reconhecida finalmente pelo governo federal. Há várias coletâneas de seus escritos, entre as quais se destacam Torquato Neto, os últimos dias de palpéria, organizado pela viúva do Torquato, e também uma biografia que está disponível desde 2003, escrita por Toninho Vaz. Tá aí.